Olá, um dos símbolos mais conhecidos do Halloween são as famosas pumpkins, as abóboras iluminadas. Quando os irlandeses chegaram à América, trouxeram o folclore do Jack Lanterna, a alma mais penada da Irlanda. Dada a quantidade de abóboras disponíveis nos Estados Unidos, tornou-se muito comum então a figura da abóbora iluminada em todas as comemorações de Halloween. Para nós aqui do CNA, além das abóboras, temos muitas outras atrações em nossas decorações. Bruxas, lobisomens, coisas assim bem assustadoras. Eu, por exemplo, que não tenho medo disso, convido você para vir aqui conhecer um pouco dessa... O que é isso?